Serafim Abogando em um quadro Rogério Panaíba Senhoras e senhores 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 Aí vem Matheus Amor A equipe do Múzio Matheus Pachado 70 quilos Aí entrou o sul O fã de Carioca Atleta da Brasa Depressada pelo Múzio de Ângeles Foi árbitro das outras duas lutas anteriores Vem com um cartel bem parecido Com o do Sol Fonete Quatro vitórias e duas derrotas A única diferença é que vem de derrota Para o Jorge Luiz Bezerro Foi nocauteado no FURI FC6 Raio Vontário Boa luta João Muito explicativa Vamos ver Aí o trabalho do campeão Com o Matheus Serafim Hoje o tanto treinamento É a hora da verdade Entrando aí na jaula Entrando o autógono Matheus Serafim O Paraíba Está concentrado aí O Rogério O Paraíba Da TST Para tudo e vamos acompanhar As meninas representadas de Ribidora E sempre muito bonitas Parabéns aí O Claudinho da Ribidora Gostei de seus tratados técnicos Vamos então para O William Vieira O William Vieira Que está de novo Com a câmera ali Na cabeça O ar que tem aquela câmera Olha só O ar que tem ali a câmera Muito bem Vamos lá então O Rogério Paraíba Para você ver que fica legal O Rogério Ele está Com calção preto E o Matheus Serafim Com calção branco Direto no Flamengo É o Box 8 Aqui na tela Do combate Para você Olha que o senhor Está já pegando fogo Rogério Paraíba Exatamente Aviscando ali Um chute alto Momento de estudo Ainda os outros atletas Encontrando a distância Rogério Paraíba Tentando tomar O centro do rim Que colheu low kick Vai o momento É o momento É o momento De observação O Lula Chutando Do dentro Do dentro Lembrando que são Dois atletas Só além Chutando ali O momento De trocação Do chute A gente vai A gente vai Do chute E o momento É a tática Que a gente está utilizando Vamos ver quem é Que vai procurar O chute Primeiro Vamos ver quem vai Entrar Primeiro Quem vai buscar A queda Do oponente Muito chute Zé na luta Galera Vamos usando bem O Muay Thai Tudo bem ali Para ele Está tentando Minar ali A base Do Matheus Serafim Viu E segue Contando Acaba sendo Muito importante No final Pode fazer diferença Olha lá O por dentro E agora Veio a resposta Com o pisão E aí O Paraíba Bota para baixo Num double leg Ele conseguiu Derrubar Exatamente Agora vamos ver Como os dois atletas Vão trabalhar É o jogo O jogo de solo Descendo com tudo Olha a direita Passa a guarda Olha ali Está buscando o pé Vai tentar uma chave Taque duplo ali Os dois procurando Mesma ferramenta Vai tentar uma chave Vai tentar para baixo Atenção Olha ali Matheus Serafim Agora por cima Vira o jogo Está na minha guarda Faz o rolamento Luta completada Luta agitada Alimenta a galera Do Flamengo Que está comendo Dox 8 Bela queda Paraíba Caiu ali O Paraíba Com uma pressão Também do Matheus Serafim Exatamente Foi uma bela projeção Olha aqui A força Valeu o Matheus Vai tentar trabalhar No grau O arbre Está vendo isso aí É a câmera colocada No suporte Na cabeça do árbitro No velho Pride A gente via muito isso Exatamente Agora chegou na tecnologia Para os eventos nacionais E é bem legal O MMA É o esporte Que mais cresce no mundo E o MMA nacional Também destaque no combate Onde surgem Os grandes talentos O grande celeiro Os dois atletas Bem aristas No solo Difícil estabilizar Qualquer posição Está o Matheus Serafim Agora com o suco Na costela Contando contra o arcos É verdade É fato E mais uma queda Está tentando colocar pressão Ali no ombro Do Paraíba O Matheus Serafim Agora ele se levanta O Paraíba fica ali por baixo Tentando se defender De um ataque Que vem para aí Dá uma pedaladinha O Matheus vai tentando Passar a guarda Vai rodando Vai acertando Está chamando para a guarda Olha meu velho Está trabalhando bem Ali no contato Está atingindo O Serafim com golpes O Serafim está na minha guarda O meu direiro gruda O truco do Serafim Exatamente para mudar A possibilidade dele golpear De ele trabalhar Exatamente O Serafim está com a pegada firme ali Não vai tentar Não vai deixar escapar Olha Está tentando tirar a perna O Serafim O Serafim Foi para a perna Pois é Vai tentar passar a guarda E olha aí Sentindo o rosto ali do Paraíba O Serafim Mas terminou o primeiro round Essa é a visão que tem o árbitro Terminou o primeiro round O que você achou, André? Achei um round muito movimentado Começo ali de estúdio Trabalhando os dois atletas de solo Na parte em pé Depois o Rogério paraíba Procurou a nota de solo Vamos ouvir aí Pois é, o árbitro Acompanhando e já já Nossa querida companheira Indicando que Vem aí o segundo round Não vai deixar Deixa, deixa Seja, seja 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 Tem, tem Se doi Só que é ele Não é até na dele Não é até na dele É diapo direto e canelado Pois é, diapo direto, canelado As instruções todas aí Andréla, hoje Exatamente, onde muito doivo Difícil esse lugar Vai ficar em cima do muro, João 10 a 10 Pois é Realmente foi o indicado mesmo É o Vox Cuito Direto do Flamengo Clube de regatãs Do Flamengo no Rio de Janeiro Olha aí, ó Tentando ali Golpes Esquerda à direita O Rogério paraíba Vai botar para baixo Pelo menos é o que ele está tentando, né? Consegue Montou Montou, paraíba Paraíba Montou Agora o Serafim Tenta ficar de lado Fica agora de costas Está ali nas costas dele O Paraíba Vai para o Mataleão O Paraíba Encaixou, hein? Um abraço Um abraço Um abraço Quando encaixa Pode partir para a próxima Não tem jeito Bateu Mata Valdeu Tenta ficar de lado Tenta ficar de lado